. . . . . . . Caraca, velho mas moral, tá bom pra brincar de 4x4, meu guerreiro uhuuuh um brincade 4x4, meu guerreiro Rapaz é quase impossível atender o cliente assim, viu aqui é na entrada da base naval não dá não, velho é muita água, bicho tá doido aqui é pra quem, o Uber, ainda tem gente que fala que o Uber não trabalha, né Aí tá aí, ó, a brincadeirazinha Eita, top Vamos embora trabalhar, viu? Hoje é dia Pessoal do grupo aqui, ó Frente ao North Shop, viu? Os carros voltando na contramão aqui, ó Muita água, mano Tem muita água, muita chuva aqui, ó Os carros voltando aqui Alguns passando, ó Mas alguns voltando lá, ó Rapaz, voltando lá com o alerta ligado North Shop, viu, pessoal? Outro